Depois eu volto com mais uma escala, então, como opção, para criar uma melodia nessa ponte aí, ok? Mas agora, primeiro, antes disso, eu vou falar sobre o quinto grau dentro da escala menor, tá? Porque daí o seguinte, tá, a gente chegou dentro da escala de dó menor, que é a parte B da música, e daí tem aquela progressão, primeiro, quarto, segundo, quinto. Quais são os acordes que formam essa progressão? Dó menor, Fá menor, Ré meio diminuto e Sol maior com sétimo. Pô, Sol maior, como assim? Sol maior é Sol, Si, Ré, Fá, né? Sol maior com sétimo. Sol, Si, Ré, Fá. Si não pertence à escala de dó menor. A escala de dó menor tem três bemóis na armadura, né? Si bemóis, Mi bemóis e Lá bemóis, o quinto grau dentro da escala de dó menor, não teria que ser Sol menor? Pois é, né? E agora, como é que fica? É, aí o seguinte, ó. Tem que se pensar que se for usado o acorde de Sol menor dentro da escala de dó menor, ele não vai ter a função de dominante. Por quê? Porque o Si bemóis, que é a terça, ele não é a sensível, ou seja, não é a sétima maior, tá? A sétima maior é a sensível. A sétima menor é a subtônica. Então, ele não prepara a chegada da tônica. E esse é o princípio da música tonal, né? Preparar sempre a chegada da tônica. Aí, tu bota um quinto grau ali com aquela subtônica, né? Aquela nota que não prepara a chegada da tônica. Bah! É aquela decepção, né? Não prepara. Não prepara a chegada da tônica. Aí, o que os espertos fizeram lá na antiga? Eles botaram a sensível na escala menor. Claro, né? Tem que exaltar a tônica. A tônica é a nota rainha. Todas as notas tem que viver em função dela. Sabe a abelha rainha, dentro da colmeia ali? Pois é, ela é a tônica. Tu gosta de carro. Vive em função de carro. O carro é a tônica da tua vida. Tu gosta de futebol. Futebol é tudo pra ti. Futebol é a tônica da tua vida. A tônica é isso. Fora do contexto meramente musical, a tônica representa o centro, né? Da coisa, o âmago, o externo, né? Então, na música tonal, a gente tem esse princípio de sempre ressaltar a tônica. E como a nota subtônica, ou seja, a terça menor do acorde do quinto grau, que é sol menor, se bemol, portanto, a nota, ela não prepara a chegada da tônica. Pelo menos, não tão bem quanto a nota si, que é a sensível. A sensível, sim, ela é uma nota que sempre prepara a tônica. Ok? Aí se criou, então, a escala menor harmônica. Esse é o ponto essencial onde eu queria chegar e que daqui a pouco eu vou relembrar naquela ponte que é o acorde de Fá menor pra passar da parte A pra parte B. Ok? De Fá maior pra Dó menor. Mas agora, então, o ponto essencial onde eu queria chegar é esse. A partir dessa necessidade de se exaltar a tônica dentro da tonalidade menor, é que surgiu a escala menor harmônica. A escala menor harmônica, ela tem todos os intervalos da escala menor natural, da escala menor primitiva, ok? Menos a sétima. A sétima, na escala menor primitiva, ela é menor. E na escala menor harmônica, a sétima é maior, ela é a sensível, portanto, ela prepara. Ou seja, dentro da música tonal, o quinto grau, ou a dominante, né? Ela sempre vai ser maior. Se aparecer um Sol menor ali em Dó menor, ele não é quinto grau. Ele é outra coisa, tá? Ele pode ser uma função secundária, ele pode ser um empréstimo modal, pode ser o que for, mas ele não vai ser a dominante. Certo?